Bom dia, hoje vamos fazer o atendimento de uma noiva. Fui fazer o atendimento a domicílio na casa dela em Vargem Pequena e logo após terminarmos lá, nos encaminhamos para o sítio onde rolou o casamento que aqui eu estou fazendo o atendimento de retoque da maquiagem retoque de batom, se acontecer uma emergência, sair em sírios ou colo então faço o atendimento durante todo o evento até o final. Na noiva eu fiz uma maquiagem para a noiva, porém de pele leve não fez uma cobertura muito alta por conta do casamento ser de dia em um sítio então fiz uma maquiagem mais levezinha me deu um puxado com um tom de dourado que era o tom do vestido dela então não quis destacar muito coloquei uns sírios postiço nela, entendeu? coloquei bastante brilho então acompanha essa produção de hoje comigo segue nosso Instagram, a Miriam Delas e Meios e vamos embora comigo assistir esse vídeo e vamos lá! e vamos lá! Amém. Amém. Amém.